Quem tá ansioso pra saber a lista de feriados no ano que vem já pode começar a fazer planos, viu? No ano que vem tem feriado, tem feriado prolongado e amanhã tem feriado também. Então acompanha a reportagem. Quem tá ansioso pra saber a lista de feriados no ano que vem já pode começar a fazer planos. Se 2022 deu aquela judiada com três feriados nacionais caindo em finais de semana e três numa quarta-feira, em 2023 a situação será bem diferente. Quem costuma emendar as folgas entre a quinta e a segunda-feira, dependendo de quando cai o feriadão, terá oportunidade de fazer isso sete vezes no ano que vem, contando apenas os feriados nacionais. Se considerar o aniversário de Três Lagoas nesse cálculo, que é em 15 de junho, aí o número sobe. Novembro nem mal começou e já tem muitos Três Lagoenses de olho nos feriados deste mês. E claro, já se organizando para os feriados de fim de ano, Natal e Ano Novo. Mas que pra tristeza de muitos, vão cair num fim de semana. Mas pra 2023, no entanto, o Natal será celebrado em plena segunda-feira. Em 2023, nós vamos ter 12 feriados durante a semana. O que você acha? Adoro! Que demais! Tomara que meu secretário de educação faça ponte em todos. Aí eu vim pra cá, amo, amo. Ai, que delícia! Inclusive, você tá aqui na cidade aproveitando. Ai, desculpa, por causa do feriado. Por causa do feriado de quarta emendou e acabou. Acho ótimo. Acho maravilhoso ter bastante feriado. Embora todo mundo tenha que trabalhar também, né? Tem que trabalhar. O país mudando, né? Presidente novo, né? Mas é bom descansar também, né? É bom e não é bom pros comerciantes, né? É, viu? É! Gosto de feriado, eles não gostam, né? Mas o trabalhador? O trabalhador gosta pra descansar um pouquinho mais, né? Dá pra aproveitar, dar uma esticadinha, fazer uma viagem, passear. Dá pra aproveitar. Você gostou, então, do calendário do ano que vem? É, tá bom. Até por enquanto tá bom, né? Vamos ver se vai funcionar mesmo na prática, né? Boa! Feriado é feriado. É, só que mesmo assim, no feriado o povo quer trabalhar, né? Tem. É, comerciante, eles não gostam de feriado, não. Eu já, feriado pra eles é prejuízo. Ah, depende muito, né? Só no Brasil, né? E alguns feriados o pessoal trabalha, né? Principalmente quem trabalha no comércio também. É o seu caso? É o meu caso. Eu trabalho no comércio também. Ah, mas eu acho assim, se a pessoa tiver alguma coisa boa fazendo feriado, curtir meu feriado, passear, viajar. É, aproveitar muito. E porque tem bastante feriado, porque por cada data comemorativa também, né? Mas aí você pega ali o feriado, emenda ali ao quinta e sexta, com o fim de semana, dá pra fazer um passeio. Dá pra fazer sim. Aproveitar, né? Esse feriado. Se tiver dinheiro? Ou melhor ainda, vamos gastar, né? Mas por que, afinal de contas, o brasileiro adora ouvir a palavra feriado? Levamos o questionamento à psicóloga Cláudia Mariola e olha o que ela explica. De fato, não existe sim um fator que explica o comportamento brasileiro quanto a antecipação do feriado ali, a animação de se programar, do feriado de um lugar. E o que que acontece, né? A gente, o nosso comportamento, ele é só ali a parte visível e explicitado, né? Vamos dizer assim, do que a gente carrega interno. Então, é todo o contexto social, todo esse histórico, né? E também de conteúdos aprendidos, né? Que a gente vai aprender desde lá da base. O que que a gente vê através dos comportamentos que as pessoas estão nessa volta? Ah, animação, antecipação, o feriado é sempre bom, então eu vou me organizar para o feriado. Então, temos essa cultura. Vamos então à lista dos feriados de 2023. Os feriados nacionais começam em 1º de janeiro, dia de confraternização universal, que será em um domingo. Depois, 7 de abril, sexta-feira santa, dia de paixão de Cristo. Também em abril, no dia 21, e uma sexta-feira, será celebrado Tiradentes. 1º de maio, cai numa segunda-feira, é o Dia Mundial do Trabalho. E 7 de setembro, Independência do Brasil, será numa quinta. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, será numa quinta-feira. 2 de novembro, quinta-feira, dia de finados. E a Proclamação da República, também em novembro, será numa quarta-feira. E o Natal, no dia 25 de dezembro, será numa segundona. Já quanto aos pontos facultativos nacionais do ano que vem, em 20 de fevereiro, na segunda-feira, será o Dia de Carnaval. E 21 de fevereiro, terça-feira de Carnaval. No dia seguinte, 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. E em junho, no dia 8, quinta-feira, será Corpus Christi. E 28 de outubro, sábado, Dia do Servidor Público. Para quem curte um feriadão, já pode, então, arrumar as malas e organizar o roteiro para o próximo ano e para a próxima parada.